Chegou o grande momento, chegou a hora. Tony Guerra e Forró Sagote vai comemorar agora no palco do nosso programa, no palco do programa Enio Carlos, seus 10 anos de sucesso. Você vai conhecer um pouco da história do Tony, você vai ver como foi o grande show de comemoração dos 10 anos de sucesso da banda Forró Sagote, meu amigo Tony Guerra e Forró Sagote. Nós vamos ter também a volta da Super Monique para a banda Forró Sagote, também no palco do programa Enio Carlos. Olha, é por isso que o programa é líder de audiência nas tardes de domingo, porque só traz grandes atrações para este palco. E agora Forró Sagote, numa grande parceria com a Social Music, dos meus amigos André Camussa, Pedro Neto, Enio do Siriguela, Robertão, Celso, Luiz e Pira, para quem eu mando um grande abraço, um abraço também para o meu amigo Leonardo. Gente, Forró Sagote e Social Music, Social Music e Forró Sagote, 10 anos de sucesso. Tony Guerra, Monique, Forró Sagote, é ao vivo agora no palco do nosso programa. Vem Tony, vem Monique, Forró Sagote! Andamos no sucesso! Não fala que é amor, 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 amor. Você acorde, você acorde, você acorde. Sucesso! Pra quem está apaixonado assim Volta, volta pra mim Sem você é meu fim Volta, volta pra mim Sem você é meu fim Eu não te quero mais, já cansei de sofrer Pra viver na dúvida, prefiro te exercer Nunca me deu valor, a quem te deu amor Agora sou remédio pra curar a sua dor Só me fez sofrer, só me fez chorar Fala que me ama, não consigo acreditar Que posso fazer, já tô com minha vida Agora estou em outra, não vejo sair Amor, 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 amor Não fala que é amor, 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 amor Volta, volta pra mim Sem você é meu fim Volta, volta pra mim Sem você é meu fim É meu fim Alançarinho, beijo, amor Sacode, sacode, sacode Não te quero mais, já cansei de sofrer Pra viver na dúvida, prefiro te exercer Nunca me deu valor, a quem te deu amor Agora sou remédio pra curar a sua dor Só me fez sofrer, só me fez chorar Fala que me ama, não consigo acreditar Que posso fazer, acabou com minha vida Agora estou em outra, não vejo sair Fala que é amor, 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 amor Não fala que é amor, 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 amor Volta, volta pra mim Sem você é meu fim Volta, volta pra mim Sem você é meu fim Volta, volta pra mim Sem você é meu fim É meu fim É meu fim O grande estouro do comecinho de dois mil e doze Monique, Tony, Guerra, Forrosa Agora tudo, tudo bom Mais boas, eu estou muito feliz Tá? Muito, mas, 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 muito até demais Também estou muito feliz Quero dizer que estou muito feliz Pra todo mundo Por estar de volta A casa de onde eu nunca deveria ter saído Com certeza Mas a gente tem que sair pra aprender as lições da vida E voltar mais madura A maturidade é muito bom Pra, pras futuras conquistas que vêm por aí Eu quero também lhe parabenizar Vai ser papai De novo Tá igual um coelho, é, mano? Brincadeira De bom, viu, Tony? Obrigado A gente está super feliz Agradecer a produção que foi lá pra minha cidade Foi muito bom, cara Maravilhoso A gente fez esse show lá da gravação do CD de 10 anos Que, por incrível que pareça O CD já está fazendo muito sucesso Graças a Deus E Deus tem abençoado muita gente Agora, Tony, parabenizar você Pela recontratação da Monique Eu falei Aqui não era segredo pra ninguém Eu sempre defendi Porque eu acho assim Que vocês formam a dupla mais perfeita do Forro Isso é na minha opinião particular, né? Eu não deveria nem falar isso Porque às vezes, de repente, eu posso chatear Outras duplas, outras bandas Mas assim, na minha concepção Ou na minha opinião particular Vocês formam a dupla mais perfeita do Forró Do Forró Sou super fã seu Super fã da Monique Estou muito feliz de vocês estarem juntos novamente É tanto que agora nesse comecinho de 2012 Realmente a banda grande estouro agora no começo do ano É Forró Sacode A nossa equipe esteve lá Nós vamos contar daqui a pouquinho Um pouco da sua vida Vamos mostrar como é que foi o show na sua terra natal Na sua cidade, Kixaramubi Foi muito bacana E eu quero agradecer por você estar aqui também Com a gente, comemorando Esses 10 anos de sucesso Que eu sei que não foi fácil Principalmente no comecinho, né? Mas comemorando aqui com a gente Comemorando no palco do programa Unicato Fiquei feliz também por você ter fechado Com a Social Music Social Music dos nossos amigos André Camussa, Robertão, né? Turma toda Pedro Neto, Ante Seriguelo Robertão, Celso Luiz, Pira O Leonardo também Então, só te parabenizar E desejar que agora em 2012 Aí é que seja um histórico Agora em 2012 E por tempo indeterminado Aí é direto Vamos fazer mais uma Vamos cantar mais uma Vamos lá, Tô Essa é boa, essa é boa Vamos lá Meu carro virou bar Se essa moda pega Mais um do novo saber Meu carro virou bar Meu carro virou bar Se quiser beber Pode vir, pode chegar Meu carro virou bar Meu carro virou bar Se quiser beber Todo mundo acelera Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Olha que eu faço a mala Aumento o solzão E no meu teto Eu faço de balcão Mulher bonita E sou cocheio de cerveja Tudo bonito Dá tudo beleza Antes, durante, depois do show Pode vir que o bar chegou Antes, durante, depois do show Pode vir que o bar chegou A gente bebe toda hora O que meu bar tem com a nossa galera Gente, em qualquer lugar Meu carro virou bar Meu carro virou bar Se quiser beber Pode vir, pode chegar Meu carro virou bar Se quiser beber Pode vir, pode chegar Meu carro virou bar Se quiser beber Pode vir, pode chegar Meu carro virou bar Meu carro virou bar, acelera aí, torcendo no Brasil Bibi, bibi, bibi Bibi, bibi, bibi Olha que eu abro o porta-mala, aumento o solzão E no meu canto eu faço de balcão Tem mulher bonita e só tô cheio de cerveja Tá tudo bonito, tá tudo beleza Antes, durante, depois do show Pode vir que o bar chegou Antes, durante, depois do show Pode vir que o bar chegou A gente bebe toda hora Porque meu bar tem quatro rodas Em qualquer lugar Meu carro virou bar, meu carro virou bar Se quiser beber, pode, pode chegar Meu carro virou bar, meu carro virou bar Bibi, bibi Bibi, bibi, bibi Bibi, bibi, bibi Acelera aí, acelera. Foi boa, não foi? Boa, ótimo. Você gosta de compor, né? Adoro. O Tony, tá sempre compondo. Esse 2012 é um ano de inspiração, né? É verdade. Então, botei aí a cabecinha pra trabalhar e tá aí muita música boa. Eu fui inventar de fazer uma música com ele, meus neurônios não aguentam não. Eu pedi a regra, eu pedi, não, não é pra comigo não. Cansa demais o pensamento. Passou só quatro horas e não aguentou. Cansa demais o pensamento. Chega a passar um mês, passou quatro anos agora. Mas, Tony, eu gostaria agora de contar um pouquinho da sua história, né? Da sua história, Monique, Forró Sacode. Porque nós estivemos na cidade onde você nasceu, Kixaramubi. Você que ama tanto Kixaramubi, né? Sempre, sempre vai a Kixaramubi. E lá você tem parentes, amigos, familiares. Assim, pessoas que gostam de você mesmo, né? É aquele amor que vem lá do fundo do coração. Então, a gente foi lá pra contar um pouquinho da sua história, tá? Pra todos os telespectadores do programa Enio Carlos que estão acompanhando o nosso programa através da TV Diário e também através da NGT de São Paulo. A NGT transmitindo o nosso programa de São Paulo pra todo o Brasil. Então, vamos conhecer agora um pouquinho da história desses dez anos de sucesso de Tony Guerra, Monique Forró Sacode. Vamos lá. Tudo começou assim. Você me quer só por uma meta. Você me tem na hora que quiser. Consigo o jeito de deixar você. Pra cima, pra cima, vai! O programa Enio Carlos viajou aproximadamente duzentos e dez quilômetros até a cidade de Kixaramubim, o maior centro urbano do sertão central cearense. Com uma população estimada em setenta e cinco mil habitantes, Kixaramubim conta também com periódicas visitas do seu filho mais famoso, o cantor e compositor Tony Guerra. Nascido no maior hospital da região e tendo estudado no colégio Assis Bezerra, Tony foi criado em Kixaramubim, ao lado dos pais e dos irmãos Tiago e Ticiano. Tudo de traquinagem que acontecia na cidade era o filho do doutor, que é o apelido do meu pai, né. E era eu e ele. Inclusive, a gente tinha um, até interessante, que era o furacão e o ventania. Ele antes de começar a querer botar a banda, ele botou tudo. Botou granja, de pinto, botou criatório de peixe, botou um monte de coisa e não botou nada, né. Não colocou nada. Colocou tudo e não colocou nada. E aí ele, nesse começo, eu disse assim, cara, é o seguinte, o que você vai fazer hoje? Eu sei cantar. Então, se tu sair da banda que tu canta e for tentar botar o tamado e não der certo, não vão arrancar tua voz, não vão arrancar tua garganta, não vão fazer nada disso contigo. Então, se não der certo, tu volta a cantar de novo, que é coisa que tu já fazia e pelo menos tu vai ter a certeza de que tentou, né. Porque o ruim, eu acho que é a pessoa caminhar e ficar pensando, poxa, eu poderia ter tentado e não tentei e fica aquela coisa na cabeça. Então, assim, acredito que realmente foi um escolhido de Deus mesmo, foi muito abençoado. Eu sei que talvez muitas pessoas hoje conheçam o Tony, o artista, mas é interessante também conhecer o Tony, a pessoa. Desde pequeno, o cantor já mostrava interesse pelas tertúlias que aconteciam na cidade e tocava nos desfiles de sete de setembro. Aos doze anos, acompanhou a sua família, mudando-se para Fortaleza, mas nunca deixando de visitar sua cidade natal. Falar do Tony Guerra, eu acho que é falar de simplicidade, de humildade também. Sempre que ele está aqui em Xeramobim, ele está junto com todos os amigos, visita todos os lugares, tem abertura para todas as pessoas. Outra coisa que eu acho que seja um marco, principalmente nessa história de dez anos, do forró, do trabalho, do forró-sacode, é o Tony Guerra é um guerreiro mesmo, ele é um cara lutador que conseguiu, com o seu talento, conseguiu acontecer para o Brasil inteiro. Isso é um orgulho para nós aqui de Xeramobim.